Você sabia, gente, que existem leis e regras sobre a construção e manutenção de calçadas em Três Lagoas? Pois é, o Departamento de Fiscalização de Obras informou que vai intensificar o monitoramento e que mais de 200 proprietários de imóveis já foram notificados aqui em Três Lagoas devido às calçadas irregulares. A reportagem é do Sidney Cardoso. Buracos, elevações e pedaços de concreto são apenas alguns dos problemas enfrentados diariamente pelos Três Lagoenses nas calçadas públicas. A livre circulação de pessoas é um direito garantido pela Constituição Federal. A Lei Municipal nº 3.344, de 2017, determina que os proprietários dos imóveis mantenham seus espaços em pleno estado de conservação. E a Lei Municipal nº 2.418, de 2009, diz que é obrigatória a construção e manutenção de calçadas pelo proprietário nas ruas que tiverem pavimentação asfáltica. Como explicou a diretora de Planejamento Econômico e Controle Urbanístico de Três Lagoas, Cristiane Rocha. Bom, a obrigatoriedade de construção de calçada, ela incide em toda via a partir do momento que ela recebe a guia de sarjeta e a pavimentação. Então, as vias que ainda não foram pavimentadas, que ainda são ruas de terra, essas não precisam fazer a calçada, até mesmo porque não tem como o morador ter a certeza de que largura vai ficar essa calçada, onde exatamente acaba, onde é o limite da calçada e o início da rua. Então, nessas ruas não são obrigatórias. Agora, a partir do momento que a Prefeitura pavimenta uma rua, aí o morador já tem que se atentar que ele já está incidindo na obrigação de fazer a calçada de frente ao imóvel, seja uma residência, seja um comércio, seja qualquer tipo de uso, seja inclusive um terreno vazio. Se a rua for pavimentada, já tem a obrigação de fazer a calçada. O proprietário que não estiver de acordo com a legislação pode ser multado em R$ 1.261,04, o que não o isenta da responsabilidade de adequar a sua calçada. O Departamento de Fiscalização de Obras informou que mais de 200 proprietários já foram notificados por calçadas irregulares em Três Lagoas. É importante que os moradores fiquem atentos às regras de construção de calçadas para não ter prejuízo. A dona Caceuda Massal mora no bairro Santa Teresina há 72 anos. A calçada da casa dela foi construída há 70 anos. Apesar de estar dentro dos padrões e conservada, a dona Caceuda não fazia ideia da regra de construção de calçadas. Fiz e ficou assim, a gente vai conservando, né? Tranquila. Agora eu estou preocupada com a ciclovia aqui na minha porta. Porque aí diz que é só para bicicleta, né? Mas está passando moto também, está passando outras condução. A regra de construção de calçada é bem simples. Deve-se respeitar um metro de faixa contínua permeável, chamado de faixa de serviço, que é a primeira porção da calçada a partir da guia de sarjeta. Deve ser sem revestimento ou concreto, podendo ficar no solo ou ser aplicado brita, pedrisco, gramado ou qualquer material que permita a passagem da água. Nessa faixa de serviço é onde vão ser instalados os imobiliários, equipamentos e arborização, onde também o morador vai plantar uma árvore a cada 10 metros do local do imóvel e colocar a lixeira da sua casa. Nele, a prefeitura pode colocar uma placa de trânsito ou um porte de energia. A parte que é obrigatório o morador fazer é chamada de faixa de passeio, que é onde os pedestres vão transitar. Ela deve ser uma faixa contínua de um metro e meio de largura na pavimentação no eixo central, de acordo com as normas da BNT. Tem que ser um material liso, que não seja escorregadio e que tenha o piso tátil. O morador precisa se atentar também às rampas de acessibilidade nas esquinas, para permitir o trânsito de uma casa para outra e de um imóvel para o outro. Os moradores com terrenos grandes, a obrigatoriedade é fazer a calçada de um metro e meio, o restante até o muro da casa. Se desejar fazer, um concreto, gramado ou brita fica a critério do morador. Já para os terrenos pequenos, a prioridade de construção é a faixa de passeio, onde os pedestres vão transitar. O Departamento de Fiscalização de Obras alerta para a população quanto à responsabilidade de zelar pelas calçadas e informou que, neste ano, o trabalho de fiscalização está sendo intensificado, visando melhorar o bem-estar da população e livre circulação dos pedestres. As calçadas fazem parte da mobilidade urbana de uma cidade, como forma de facilitar o deslocamento das pessoas. Portanto, toda cidade precisa ter um plano de mobilidade urbana para diagnosticar e promover soluções para a locomoção dos pedestres. As regras de construção de calçadas estão sendo inseridas no plano de mobilidade urbana de Três Lagoas, criado em 2018. Mas ele está sendo revisado, assim como também está sendo revisado, toda a legislação urbanística da cidade. A diretora do Departamento de Controle Urbanístico ressaltou que esse plano entra em vigor ainda este ano. Nós estamos revisando o plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, lei de parcelamento, código de obras, código de posturas e o plano de mobilidade.